A ideia era, e começamos bem por isso, com a minha cancha um pouco mais adelantada, e por isso o início do partido foi mais cerca daquilo que híamos planteado. Portanto, o equipe está trabalhando muitíssimo, esse tema de ter o balão, de criar, 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 tivemos uma tacada linda de Kevin, assim como tivemos oportunidade nós no primeiro tempo, no segundo, de ser o segundo gol. Nós temos um grupo de jogadores que está trabalhando muito bem, estamos involucrados em duas competências, temos que jogar hoje em dia, pensar nos próximos partidos que vêm, não se pode dar ao luxo de se perder jogadores, então vamos manter a gestão do grupo dos jogadores, e partido a partido ver qual será a melhor nómina para começar o partido, e depois teremos jogadores para entrar. Hoje em dia, segunda parte, interceptamos muito os balões, porque estávamos bem ubicados, e saímos com condições de fazer gols. Necesitamos aí, sim, tomar decisões mais claras, e ser mais acertivo nas finalizações. Eu acho que venho trabalhando bem para poder aportar o melhor ao equipe, e definitivamente me senti muito bem nessa posição, obviamente não é minha posição natural, mas, bueno, onde me necessiten, aí vou estar. Não, para nada, esse tema de tener o balão, já hemos hablado aqui, isto para mim não quer ser nada. Nós precisamos de ter o balão quando é necessário e fazer dano. Isto não vou cambiar minha mirada neste tema. E toda a gente, na nível que está passando ao redor do mundo, tem claro este tema. Mira, eles gostam de ter o balão, excelente, que tenham, nós temos que ter o necessário, e tivemos o necessário para sair de cá com 2-0. Ok, a atajada de Kevin foi muito importante, mas não vi mais nada. A nível de... Estou equivocado? Não sei se... E talvez outros partidos igual. Nós precisamos, quando temos o balão, temos jogadores com hierarquia para ter mais tranquilidade, e tomar decisões mais claras. Mas isso a mim não quer dizer nada. Este é o bla, bla, bla atual do futebol. Nós vivemos de resultados, de vitórias, de partidos que uns vão ser melhores, outros nem tanto. Mas quem vai jogar os próximos partidos são os jogadores, não é a gente que está fora. Então, eu tenho que pensar muitíssimo nisto e cuidar dos jogadores da melhor maneira possível. Mira, estamos aí, com partidos a cada três dias, e um não ver liga, isso para nós é fundamental. Porque temos viaja em larga, com libertadores, temos partidos aqui pelo torneio, e queremos estar involucrados na final. Depois, é outra coisa. Entendendo que ao extranjero, se liga e, claro, se quitan dois postos de colombianos porque chegam jogadores extranjeros, e um supone que deben marcar a diferença. Perdão, eu termino a pergunta e posso responder no microfone para que a gente escuta. Não, mas perdão. Pode responder, não vai responder. Bom, então a pergunta é para os directivos, já que o senhor técnico não me a queria fazer. Minha pergunta é, por que insiste com Jader e com Da Silva a esta altura do campeonato onde se necessitan os melhores jogadores e aptos para chegar a a final quando não estão funcionando? A costa melhor. Por favor, muitas gracias. Eu meto os jogadores que creem que podem desenvolver o seu jogo. Esta mirada para os estrangeiros é muito sencilla, muito bom. Mas tem que olhar outras coisas também. Vale? Então, esta é a mirada simplista e para falar com a gente que quer. Depois, pergunta aos diretivos, porque já he falado em 19 e quando vim. Depois, foi te chamar uma entrevista que dei em 2019 aí. Vale? Ok? Para que tu tengas muito claro isto. Depois, eu não pedi jogador. Os jogadores que chegam e que estão indo ao grupo eu vou manejar como creio que... Então, você não pediu a Jader? Não. Não pedi a jogador algum. Perfeito. Eu já hei hablado isto aí, cara? Quantas vezes já hei hablado? E não queira meter isto agora, Jader, ou seja quem for. Jader está aí, é bom jogador, se tiver que jogar próximo partido e o demais vai jogar porque eu quero e a mirada que temos. Ok? A equipe chegou até cá por uma estrutura coletiva, porque não temos nenhum jogador, ok? Hacendo a diferença como deveria ter. Isto é claro. Então, se a estrutura coletiva a mim estou muito contente da maneira como todos estão trabalhando. Então, este tema para mim é muito sencillo e muito claro. Mas, seguramente, vou te sacar uma entrevista que é passada aí em 2019. Mas o meu tema não é, já cá em nacional, é general. Eu ligo em os clubes e trabalho com aquilo que tenho. Não é pedido a nível de jogadores e não é pedido nada nacional a não ser, ok? Para as condições de trabalho e a tranquilidade que um não tem que entender. Então, estas, 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 direcionar algumas coisas para um lado, isto, sabe? você, como periodistas, e perdão dizer isto, porque vocês ruzgam jogadores, vocês ruzgam equipos, ruzgam a todos, ruzgar, não é analisar. Perdão, estou perguntando, não ruzgando, perguntando, eu vou, estou falando, eu falei, os periodistas, não falei a você, quando tem que falar a você, falo direto, vale? Não existe o tema, tu tens, quantas vezes já estivemos aqui e tu tens perguntas e eu hei falado aqui, excelente pergunta, sim ou não? Sim ou não? Mas eu não estou para que você me califique se a pergunta é boa, eu estou para perguntar. Eu não estou para que você califique a nada, jogadores, são opiniões, então, as opiniões se respeitam. Agora, o que quero dizer é que, enquanto nós tivermos o grupo, eu vou manejar o grupo como queira, não pode passar linchadas, falando, prensa, falando, eu vou manejar como creio que tenho que manejar. E até agora, sempre fui muito incoerente e não estou falando de nacional, estou falando de minha carreira. Me explico. Então, este tema, mira, eu vivo fora do Brasil, do meu país, há muitos anos, muitos anos, vale? E sei como as coisas caminam, porque se um não vem de fora e não logra ser aquilo que tem que ser, o jogador, a gente quer putear. Então, vou sair de cá e vou te enxalar na entrevista que tu, porque desafortunadamente, se perdeu a ideia de investigar primeiro para depois opinar, falar alguma coisa. Então, para refrescar a memória, vou te meter aí aí uma reportagem para que tu entendas melhor, ok? E como as coisas caminam. e aí e aí e aí e aí